A Polícia Militar apreendeu mais de 80 quilos de drogas, além de carregadores de armas, uma pistola e munições durante a Operação Bravo Torres, realizada neste sábado em Governador Valadares. E teve apreensão de entorpecentes também em Ponte Nova, né? Quase 70 barras de maconha e armas foram localizadas e três pessoas foram presas. A reportagem está aqui, pode balançar. O material foi encontrado em cinco pontos da Avenida Coletora, no Sertão do Rio Doce. Parte estava enterrada em uma área de pasto. As buscas contaram com a participação do cão policial Apolo. Dentro dessa Operação Bravo Torres, nós recebemos algumas informações anônimas, inclusive de usuários de redes sociais, que não se identificaram. Passando algumas informações de que o indivíduo estaria traficando drogas no bairro onde nós atuamos, né? Hoje, que é o Sertão do Rio Doce. Então, nós montamos essa operação com todas as nossas viaturas que estavam disponíveis, né? Fizemos um planejamento prévio, inclusive com o nosso cão farejador Apolo, que é um cão fenômeno, né? Um faro, né? Já tem a fama que o precede. Então, ele nos indicou alguns pontos. Nós conseguimos lograr êxito lá nessa apreensão. No total, foram apreendidas 112 barras, tabletes, buchas e porções de maconha, totalizando aproximadamente 85 quilos. Além de 12 pedras de crack, 201 pinos de pasta base de cocaína, uma pistola, uma réplica de arma, carregadores e munições, rádio comunicador e material usado para embalar entorpecentes. Não houve prisão. Essas mesmas informações anônimas relatam uma suspeição. Contudo, nós não encontramos esse... só temos uma alcunha, não encontramos esse suspeito. Então, hoje não houve prisão ainda, mas a gente indicou isso na ocorrência. Acredita-se que a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, vá desenvolver agora uma investigação para chegar nessa altura.